E aí, ó, moleque, aí galera, ó, manda em cardôme ele, ó moleque, ó, 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 ó moleque. Bom, galera, na estreia aí da Hero 7 Black, hoje ela não me deu sorte não, mas vai sair uma imagem aí bacana aí nesse vídeo, tá? Peguei uma carona aí, fiz dois amigos aí na pesca, brevemente eu vou estar marcando uma pescarinha com eles aí. E é isso aí, ó, vida de pescador é isso aí mesmo, nem sempre a gente consegue pegar peixe. Mas tamo aí, galera, ó, sempre batendo linha aqui e uma hora sai alguma coisa. Consegui capturar aí um peixinho e vamos ver se sai mais. Mas ainda tá, dá tempo ainda, dá tempo de bater uma linhazinha ainda. Eles foram mais pra lá, tão esperando a maré subir mais. Só que pra mim fica ruim, né, eles tão de motorzinho, tão pegando a carona aí. Tomei aí, galera, ó, Hero 7 Black aí pro canal aí, tá? Vai ficar melhor aí agora as filmagens aí. Tamo junto. É isso aí, ó. Vamos lá, galera, vamos pescar. Aí, ó. Aí, galera, ó. Eu virei, hein. Essa isca aqui, galera, ó, não pode faltar, hein, pra mangue. Aí, galera, ó. Sendo revocada, hein. Aquele dia que tava você e Noel pegando as outras, rapaz, aquele dia eu pokei. É, mas aquele... Aquele dia era maré de lançamento, primeira maré. Aí era boa, mano. Até as ostras tão ficando difícil, não é? É mesmo? Ah, é porque... Todo mundo tira quando tá proibido ter a peça de carangueja. Hum... Tem dia, tá proibido, né? Tá. Até quando? Até o primeiro dezembro. É. Aí tem que correr pra algum lado, né? É. Tá quanto o quilo da ostra? Rapaz, eu tô vendo dois pacotinhos por 25. E o sururu? Sururu tá 12 reais e 2,20. Vou... Ah, você não vende não, sururu? Aí, ó. Não, eu vendo... Eu vendo... Eu vendo no cabo, né? Vendo no cabo. Aí, só que... Aí, ó. É coelho, eu vendo no cabo, não. Eu não gosto de tirar as forras, não é? Entendi. Não, então eu vou ver com o seu irmão lá. É o que ele tem em casa. Só. É o que ele tem em casa. Beleza, mas ele tem em casa, não tem? É. É o que ele tem em casa. Beleza. Aí, ó. Isso é brabo, hein? É isso aí, galera. Esse aí foi o vídeo aí. Tá de estreia da câmera GoPro Hero 7 Black. Não teve muitas ações. Mas é isso aí. Pescarei é assim mesmo, galera. Espero que vocês curtam esse vídeo aí. Você que não é inscrito, se inscreve no canal. E deixa seu like aí, beleza, galera? Ó, estamos indo para casa agora. Olha lá, ó. Umas casas lá, ó. Eu estou bem pertinho de casa aqui. E é isso aí. Partiu. Valeu, galera. Tamo junto. Aí, ó. Deu para salvar um fritinho.